Partido Freitlin halou a Assembleia Geral Militante e a aldeia Morai, posto administrativo Maubara, no aldeia Natarai, posto Likisa e município Likisa. Partido Freitlin halou a Assembleia Geral Militante e a aldeia Morai. Partido Freitlin halou a Assembleia Geral Militante e a aldeia Natarai, posto administrativo Likisa e município Likisa. Partido Freitlin halou a Assembleia Geral Militante e a aldeia Morai. Partido Freitlin halou a Assembleia Geral Militante e a aldeia Natarai. Partido Freitlin halou a Assembleia Geral Militante e a aldeia Natarai. O importante é que a gente trabalha no Mokkira e a gente trabalha no Mokkira e a gente trabalha no Mokkira. A gente trabalha no Mokkira e a gente trabalha no Mokkira e a gente trabalha no Mokkira. A gente trabalha no Mokkira e 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 a gente trabalha no Mokkira. o Partido Fretelin foi pronto fazer a situação que se aconteça pelo Loury Fretelin e a eleição no PSM. Portanto, a democracia é tímida, camarada. Preciso que a Loury democracia preciso que a democracia nem buras é tímida. A democracia buras e a Timor-Leste é tímida a buras democracia é tímida. A Assembleia Geral de Militantes é tímida. Militantes de la moto vai seguir a estrutura da lei. Não é vontade de tímida que a Loury Fretelin é responsável da lei. Também é a situação. É a situação política e nasional. É a situação política e nasional. É a situação que a Loury Fretelin é tímida. Ia bimbang, Koordinador Re-Eleito Francisco Suarez Hateten o responsável da Loury Fretelin e a Timor-Lima Nyalara. A Loury Fretelin é tímida a lima nyalara. Não é a lima nyalar é a lima nyalara. O responsável da Loury Fretelin é tímida a lima nyalara. É a lima nyalara. É a lima nyalara. É a lima nyalara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL